E aí pessoal, beleza, beleza, nós estamos por cá na nossa querida Arapiraca aqui no bairro Boa Vista, não é isso? Bairro Boa Vista, a rua? Rua Pedro Simão, top de verdade Estou com esse excelente empreendimento aqui pra vender mais ou menos 1.300 metros quadrados Venha conferir, vou mostrar aqui pra vocês por fora vou mostrar pra vocês aqui as ruas, certo? Os empreendimentos que tem aqui do lado Então vem pra cá, cuida O contato vai ficar na tela Fale com o proprietário de sua proposta Venha procurar, venha dar uma olhadinha Aqui é top de verdade, a localização é a melhor possível E o preço, show de bola Ele está comprando 450 mil reais e troca em carro também, viu? Cuida, vamos dar uma olhadinha na propriedade, chama E turma, boa beleza, bom dia, boa tarde ou boa noite Dependendo do horário que você vai ver esse vídeo Nós estamos aqui na rua Pedro Simão, no bairro Boa Vista Olha pra cá Uma rua muito movimentada, um local muito bom Com essa excelente propriedade aqui pra vender, certo? Um terreno muito grande, um terreno amplo, certo? Que dá pra você montar qualquer tipo de comércio que você queira montar Aqui dá Por quê? Porque o terreno é gigante, certo? O terreno é gigante Como eu falei aqui na nossa querida Arapiraca Show de bola Olha Tem essa parte todinha vazia aqui na frente, certo? O proprietário não quis construir Não quis construir E aqui dá até pra montar até um posto de gasolina Essa aqui é a verdade, certo? Olha pra cá Que maravilha de propriedade Vamos olhar aqui e mostrar pra vocês todas as dimensões E falar pra vocês a metragem Olha pessoal E aqui, tudo isso aqui faz parte São mil e trezentos metros quadrados, certo? Mil e trezentos metros quadrados E o proprietário tá cobrando aqui quatrocentos e cinquenta mil reais Aqui dá pra você montar muita coisa Troca em carro também, certo? Dá pra você fazer vários salãozinhos pra alugar A casa é grande, é uma casa antiga, mas muito boa, certo? Tem essa área aqui na frente Nós vamos dar uma rodeada aqui pra vocês verem o terreno todinho Olha a dimensão aqui pessoal Olha Vem daqui Essa casa gigante, certo? Aquele salãozinho ali ao fundo Vai até ali o final do muro Eu vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês aqui O proprietário tá cobrando quatrocentos e cinquenta mil reais Troca em carro, certo? Troca em carro também Cuida Alô Bruno Toda a galera da Noel da Cató, a original Nosso forte abraço Estamos por cá Bravo Proteção Veicular A melhor que há Olha Tá vendo? Até esse cantinho aqui ainda faz parte da propriedade, certo? Aqui, olha Esse cantinho vago aqui Ainda faz parte da propriedade Beleza? Olha aí pessoal Tem pé de pinha, tem pé de cor Com a casa Antiga Agora já pensou você fracionar aqui essa frente todinha aqui Em salãozinhos, em lojas Pra alugar Aqui é top Bem pertinho do centro Muito movimentado Um bairro muito bom Certo? Vou mostrar pra vocês agora lá pelo outro lado A outra rua Tá vendo aí pessoal? Um bairro muito bom São casas boas Olha pra cá, olha Pontos comerciais Certo? Vários pontos comerciais Show de bola Tem supermercado Tem de tudo aqui Pertinho Bem pertinho do centro Certo? Bem pertinho do centro Apenas 450 mil Top Terreno é extra A localização é muito boa Salão de beleza Tem pizzaria Olha pra cá o terreno Vai até aquele preguinho ali Tem mais esse salãozinho aqui E vamos andar pessoal O terreno é grande O terreno é grande Grande, grande Deixa eu ver aqui pra vocês Aqui era um antigo curador de fumo Certo? Olha pra cá Olha Vamos mostrar por dentro também Olha o terreno Olha Que bacana aqui Tá vendo? Gigante o terreno Gigante Uma localização muito boa Muito boa Aqui na nossa querida Arapiraca É isso aí turma O terreno é maravilhoso Olha pra cá A entrada aqui Show de bola Certo? Venha você conferir Você vem aqui O nosso amigo vai lhe mostrar Tudo, tudo, tudo Aqui a propriedade É top de verdade Eu vou deixar o contato Do proprietário na tela Que é o nosso amigo Que tá aqui segurando a porta Certo? Ele vai passar pra você Que tiver interesse O preço direitinho Questão de documentação É tudo certinho Tudo certinho O terreno é numa localização Muito boa Eu vou mostrar aqui pra vocês A rua principal Olha que maravilha Certo? Olha aqui Olha o acesso aqui Olha o tamanho da frente Aqui do terreno Imagina isso aqui Você fazer Pontos comerciais Rapaz Top de verdade Top de verdade É por isso que eu digo Quem quer comprar Quem quer vender O lugar é o canal Arte e a Vida Na roça Aqui a gente mostra pra vocês O que é bom E o preço é diferenciado Cuida Chama na bota Olha pra cá Tem comércios aqui por perto Muito bons Casas muito boas A localização É excelente Bem pertinho do centro Top de verdade Então se você quer comprar Uma propriedade muito boa Com aquele precinho Que cabe no bolso Entre em contato Com o canal Arte e a Vida Na roça Ou entre em contato Com o contato Do dono que vai ficar na tela Pra você negociar com ele Vim olhar Vim conferir Certo Aqui é show de bola Top de verdade Canal Arte e a Vida na roça A pegada diferente Chama Tchau 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 Tchau